Música Estamos aqui na Assembleia Legislativa, onde vai acontecer daqui a alguns instantes a comissão, sobre a PL. Eu gostaria de falar com a Presidente, qual é a sua expectativa dessa tarde de hoje? A expectativa é que a gente amplie o debate, que a gente amplie o debate e o CREA, como todos já sabem, o CREA é contrário ao PLC 39 de 2020. Por quê? Muitos se perguntam. Nós não queremos aqui defender o mercado de trabalho longe disso, longe disso. O que nós queremos aqui é deixar bem claro que a lei não pode retroceder, a lei não pode fragilizar e flexibilizar. Nós precisamos manter a segurança de uma legislação que foi feita em decorrência de uma grande tragédia que a gente não quer ficar mencionando. Mas aqui precisamos permanecer com a habilitação e as atribuições profissionais para as duas profissões legalmente reconhecidas pela lei que se estadual e federal, engenharia ou arquitetura e urbanismo. O Presidente Marco Anelio caminha hoje aqui do CREA, aqui na Assembleia Legislativa. O que podemos esperar hoje da comissão aqui? Grandes debates? Esperamos um debate com bastante educação, respeito às divergências, mas não abrindo mão da segurança da sociedade. Flexibilização da legislação é o que a gente está entendendo, o que o proponente está querendo levar adiante e não é o que o CREA busca. Não é o CREA, não é o local, não é o sindicato de dinheiro. Nós estamos buscando, como sempre, a bandeira do CREA, a segurança da sociedade. Nós vamos atrás de um maior conhecimento para buscar maior segurança da sociedade. Não queremos baixar a guarda. Pelo contrário, nós queremos mais especialistas, mais ensino, mais estudo para projetar melhor toda a segurança, parte de incêndio, com mais conhecimento e não com menos conhecimento que vai conseguir maior segurança. Fala para o telespectador, para a sociedade entender melhor essa discussão hoje aqui. Hoje nós queremos colocar a nossa audiência pública aí na parte de atribuições, uma parte da legislação que está se trabalhando. Existe a nossa lei KISS, que ela fala que quem pode fazer o projeto, participar de projetos de UPCI, são engenheiros arquitetos, ou seja, profissionais de nível superior. E hoje, o que está em debate aqui é a flexibilização desse nível superior para o nível técnico. Então, é isso que é o que está se debatendo hoje aqui também. Hoje é o Senão. Hoje é o Senão. Obrigado. O Senão. Engenheiro Milton Bernardo do Temcuro, do CREA, hoje aqui participando aqui da comissão, aqui uma grande debate, uma grande discussão aqui da Assembleia Legislativa hoje, né, Milton? Boa tarde, estamos participando da audiência pública aqui, representando a Ucrânia do Rio Grande do Sul. Ela representa as 44 inspeitorias, né, os inspeitores do interior do estado e da Porto Alegre. Estamos num debate, né, junto com os técnicos, junto com o CAL, na questão da nossa posição é não aprovação da PLC 39, por nós entendermos que ela vai interferir na segurança da sociedade. E achamos que, nós entendemos que ela não deve ser aprovada, uma vez que ela vai dar uma atribuição aos técnicos de fazer a PPCI, quando eles não têm essa formação para praticar esse processo. Nós podemos trabalhar em conjunto, trabalhar em parcerias, mas jamais eles poderão fazer o projeto isoladamente, que é o que está sendo proposto nesse projeto. Obrigado. Estamos hoje aqui na Assembleia Legislativa, no plenário, onde alguns estados se iniciaram, um grande debate aqui sobre a PLC, e estamos a honra e o prazer de receber aqui, representando o CAL, o Conselheiro de Arquitetura e Urbanismo do Brasil, o arquiteto urbanista Ednéser Rodrigues Flores. Ednéser, o que podemos esperar hoje nesse grande debate aqui? Bom, um abraço para todo o pessoal da Network. Eu acho que vai ser um debate profícuo, um debate que vai elucidar as questões que estão sendo tratadas desse PLC 39, a qual o CAL tem sérias preocupações em relação ao que está posto nesse projeto, e é evidente que as nossas considerações é em função de dar a devida segurança à sociedade nas nossas edificações. O Conselho de Arquitetura do Brasil tem a premissa de que quem exerce tais atividades são profissionais que tenham currículo para isso, que tenham formação para isso, que tenham capacitação, e esse é um debate que tem que ser elucidado para que o ilustre deputado possa rever a sua posição e manter um PL que, ao nosso ver, é inconstitucional, não tem as atribuições devidas por parte do Estado do Rio Grande do Sul em mexer nas atribuições profissionais, que é um dever da União. Mas eu espero que seja um debate rico, nós temos aqui os três conselhos, todos os profissionais de cada conselho têm as suas atribuições, as suas prerrogativas garantidas por lei, e nós temos apenas o que enfatizar nesse grande debate. Estamos hoje aqui na Assembleia Legislativa, é a honra aqui de falar com o Nelson Calil Mossali, que é engenheiro civil e também aqui diretor administrativo do CREA-RS. Engenheiro Nelson, um balanço que o senhor tem visto até agora aqui nesses debates aqui na Assembleia Legislativa, na Casa do Povo, a respeito da PLC? O que nós temos visto é que eu acho que nós sabemos, achamos que cada um tem que se ater à sua atribuição profissional. O técnico tem a sua atribuição, o engenheiro e o arquiteto e urbanista têm a sua questão técnica, a lei é muito clara, tanto a lei estadual como a lei federal, então a gente vê, não precisaria ter um embate tão forte, o deputado às vezes se radicaliza um pouco, então o que nós queremos é que cada um tenha o seu espaço, cada profissional tenha o seu lugar para trabalhar, o seu espaço, a sua atribuição, dentro daquilo que ele optou quando fez o curso, se é um curso de técnico, ele se atém à atribuição técnica, se é um curso profissional de engenharia ou de arquitetura, se atém às suas atribuições. Ninguém quer roubar espaço de ninguém, a gente quer olhar a linha técnica, a linha de profissões, cada profissão no seu lugar, cada profissão que tenha a sua atribuição designada pelo seu conselho e possa chegar a fazer aquilo que pode fazer, aquilo que tem a capacitação para fazer. Bom, o CREI é o Conselho Regional de Engenharia, eu gostaria, como engenheiro, que o senhor falasse sobre o olhar da ciência, o olhar do acadêmico em relação aos projetos, assinar os projetos e o olhar pela ciência. Se a gente for olhar pela ciência, pelo olhar acadêmico, o que nós temos? Nós temos um profissional, engenheiro e arquiteto, que faz o seu curso por mais de 5 anos, tira a pós-graduação, tira o mestrado, tira aproximadamente 5 mil horas de aula, enquanto que o técnico faz o curso em 2 anos e ele tem no máximo 1.200 horas de aula. Então, ele não consegue ter todas as cadeiras necessárias para atender a esses projetos do PPCI mais técnicos, mais elaborados, ele tem a sua atribuição. Então, dentro desse tempo que cada um profissional faz no seu curso, tem que se ater às cadeiras, às matérias, ao estudo que cada um teve no seu período. Quer dizer, não podemos comparar 1.200 horas com quase 5 mil horas de curso, sendo que o engenheiro, o arquiteto, além do curso, ele tira o curso de segurança do trabalho, ele tira o curso de mestrado, doutorado e assim por diante, enquanto que o técnico se restringe a essas 1.200 horas. Bom, o CREA não abre mão da ciência e do olhar acadêmico? Não, não abre. Bom, acho que isso é importante, isso é uma resposta à sociedade, porque se nós temos a obrigação de fiscalizar, como conselho, de fiscalizar o serviço do profissional, nós temos que saber que tem, em cada serviço, em cada projeto, em cada obra, tem que ter um profissional qualificado, registrado e que tenha capacitação para fazer aquilo que ele está fazendo, que é o responsável técnico. Vamos ser prático, vai assinar as PPIs, não é isso? Bom, engenheiro Nelson, podemos dizer assim, que quando tu vai ver um problema, por exemplo, cardíaco, tu não vai te operar com uma enfermeira ou um farmacêutico, tu procura um médico especializado com cardiopatia. Quando você está com um problema no cérebro, tu vai procurar um médico especializado na parte cerebral, não é isso? Exato, se a gente for comparar a engenharia com as outras profissões, como tu citasse, médico, eu não vou a um hospital, eu não vou fazer uma consulta com um enfermeiro, eu não vou fazer uma cirurgia com um enfermeiro ou com um técnico, um enfermário, eu vou procurar a qualificação, o médico que é qualificado pelo seu conselho, que cursou e o médico tem uma qualificação, um tempo muito maior de qualificação, que ele cursa durante seis anos e ainda tem, para poder trabalhar, ainda tem mais dois anos de residência. E aí, então, o profissional da medicina, ele leva oito a nove anos para poder se estabelecer como médico, como profissional. Então, eu não posso comparar com um enfermeiro que cursa que nem o curso técnico, que tem um curso de um, dois anos, mil e poucas horas de trabalho. Então, existem essas diferenças e a gente não quer tolher de ninguém o trabalho, mas só que eu acho que cada um no seu lugar, cada um com a sua atribuição. O CREA não quer polemizar, o CREA não quer discussões, o CREA quer apenas o olhar da ciência e o acadêmico, não é isso? Exatamente, o olhar da ciência é muito... nós temos que dar uma resposta à sociedade, A sociedade espera que a gente tenha exatamente essa fiscalização para que quando for fazer alguma obra, algum serviço, tenha um profissional habilitado, um profissional registrado no Conselho Regional de Engenharia que possa dar tranquilidade ao contratante de que aquele serviço que está sendo contratado, para o bem da ciência, está sendo contratado com alguém que sabe, com alguém qualificado, com alguém que tem atribuição, com alguém que tem a qualificação e o tempo de estudo para poder fazer esse tipo de serviço, tem a especialidade para poder fazer esse tipo de trabalho. CREA 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 CREA